Fala nação Grigolô, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um barbaço opina pra gente poder falar de uma situação chata, mas que eu acho que é importantíssimo da gente poder abordar aqui no canal. É algo que eu não deixo de levantar quando se faz necessário e no meu ponto de vista nessa situação é imprescindível. Então fique atento até o final pra você entender do que eu tô falando e preste muita atenção. E claro, antes de qualquer coisa, clique aí no gostei, fortaleça e ajuda muito a gente a impulsionar esse vídeo e propagar o nome do canal. É rápido, simples, fácil e a força que vocês dão, vocês não fazem ideia. Se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações, são pelo menos 3 vídeos por dia aqui no canal e compartilha com a rapaziada. Antes de qualquer coisa, também peço desculpas pela hockdown, vou tentar aqui ser o mais esclarecido possível pra que vocês possam entender não só a abordagem, mas também foneticamente, didaticamente, em diversos quesitos aqui, o conteúdo desse vídeo, beleza? E claro, claro, se você ainda não fez a sua fezinha lá no site da 1xbet, clica no link do comentário fixado e usa o código BBMP pra poder dobrar o seu primeiro depósito. Você bota lá a quantia, ela vai dobrar e você pode apostar em qualquer jogo desse mundão de meu Deus. Nesse domingo tem muitas partidas aí de torneios internacionais, mas também aqui do Brasil, dos estaduais. Então fique ligado, fique atento, vai lá, veja, tem uma variedade absurda, a confiança é certeira, pode confiar, pode ter certeza, bota a mão no fogo aí por eles e claro, aproveita dessa diversidade porque o retorno é garantido, tá? Link no comentário fixado, clica, código BBMP, dobre o seu primeiro depósito, beleza? Bom pessoal, antes de qualquer coisa, é bom a gente esclarecer um ponto antes de explicar do que realmente se trata esse vídeo. Eu valorizo muito a mídia alternativa, a mídia independente. Hoje, eu não só produzo, faço parte dela, mas também a consumo. E procuro evitar ver programas, não só regionais, que às vezes também deixam pouco a desejar, mas a gente ainda leva em consideração e tudo mais e acaba assistindo pra ficar bem informado, pra poder entender, por mais que a gente também tenha ciência que o nível, até de conteúdo mesmo e tal, tem caído ultimamente, mas principalmente esses programas nacionais que observam de maneira mais próxima o eixo. E não tem problema de observar mais o eixo porque eles estão comunicando para o eixo de maneira majoritária. Então, velho, segue o seu processo, faz a sua parada e deixa a gente quieto, deixa a gente de boa. Mas não. Além de falar pouco, além de repercutir pouco, além de se importar pouco e, de certa forma, fazer uma discriminação afastando uma parte do país da outra, regionalizando mais ainda esse Brasil diverso e multifacetado, eles ainda desrespeitam. E esse tipo de coisa, eu, enquanto produtor de conteúdo, enquanto integrante de uma mídia independente, alternativa, com um canal de mais de 100 mil inscritos, com mais de 100 mil também seguidores no Instagram, juntando o meu e o do Sou Mais Bahia, não vou me calar. Minha intenção não é ficar dando ibopezinho para eles, não é aqui ficar gerando audiência, dando algum tipo de retorno até financeiro para eles, fazendo com que isso seja repercutido. Mas é não me calar e não ficar de mãos atadas diante de certas situações. Isso eu nunca vou fazer. Independente das consequências, ah, não vai poder fazer uma parceria com eles, ah, não vai poder ser convidado para um programa. Não estou nem aí. Não estou nem aí. Para mim está acima de qualquer coisa o respeito e, principalmente, o amor que eu tenho, não só pelo Bahia, que é o principal, mas também por essa região que é marginalizada, discriminada e sofre muito preconceito e não é de agora. E se você acha que é mimimi, já sai desse vídeo porque não é para você, tá? Eu estou falando da Fox Esporte, porque, novamente, como já tem se tornado frequente, Fox, UOL e outras emissoras, só que outras, às vezes, fazem isso de maneira um pouco mais mascarada e a Fox não tem pudor nenhum de externalizar, de expor isso, novamente acabaram menosprezando o futebol nordestino. A Fox agora está transmitindo a Copa do Nordeste, né? E, desde o começo, ali, 2019, quando eles começaram a transmitir, eles já mostravam muito despreparo, já mostravam muita falta de traquejo com não só a linguagem, mas com os costumes, a cultura e tudo que envolve o futebol nordestino que é diferente de qualquer outro. E, agora, além de mostrar despreparo, ainda não estão tendo senso de ridículo, essa é a expressão. Não estão tendo senso de ridículo para poder diferenciar as coisas e estão expondo alguns pontos de vistas, algumas postagens que eles mesmos têm ciências que são ácidas, que não cabem, que não têm nenhum tipo de pertinência e que estão carregadas de preconceito. Porque eles mesmos fazem as postagens e tiram os comentários. Ou, se não, excluem depois, já sabendo da repercussão negativa que vai ter essa postagem. Mas, mesmo assim, não tem pudor nenhum. Porque comunicar só com o eixo não está nem aí para a gente. Não está nem aí para a gente. Eu me sinto muito triste de ver a Fox Sport hoje transmitindo a Copa do Nordeste. O maior torneio regional do mundo. Não é só do Brasil, não. Do mundo. Porque as outras ligas, os outros torneios, os outros países, geralmente não têm essas competições regionais. E aqui tem e é carregada de competitividade, de disputa, de rivalidade, de amor, de gente se entregando, de gente querendo conquistar o título, de gente vivendo intensamente no dia a dia aquilo ali. É saudade, inclusive, de quando o TNT, mesmo também, às vezes, analisando de maneira um pouco distante, tinha esse traquejo um pouco maior, tinha esse carinho um pouco maior e via isso com um pouco mais de cuidado. A Fox não merece estar transmitindo a Copa do Nordeste. Porque não só não entende do torneio, como desrespeita ele de maneira excessiva. E desrespeita os times que também fazem parte dele. Então, para vocês puderem entender do que eu estou falando, a Fox fez uma publicação no dia de Bahia e Fortaleza, ontem, no dia da semifinal da Copa do Nordeste de 2021, com a comparação sem pé nem cabeça. Perguntando se você fosse jogador com qual você assinaria, com qual time você assinaria. Aí botou um bloco com os nordestinos da Série A, Bahia, Fortaleza e Ceará Esporte. E um outro bloco que eles classificaram como gigantes da Série B. Cruzeiro Vasco e Botafogo. Gigantes da Série B. Com quem você assinaria? Veio a represália, eles excluíram a publicação. Qual a necessidade de um comparativo desse? Qual a necessidade e um intuito de equiparar gigantes da Série B com nordestinos da Série A? Os gigantes da Série B estão lutando para não falir. Só caro de dívida. E os nordestinos da Série A subindo degrau a degrau. Se reestruturando, gestões competentes, responsáveis. Com seus erros, evidentemente, aqui no Fortaleza, no Ceará, no Esporte principalmente. Mas procurando sanar os problemas, fazer tudo de maneira responsável. E montando não só um time, mas uma instituição que merece ser respeitada. E o gigante da Série B se barreando, se barreando. Correndo risco de nem voltar de imediato. E os caras querendo fazer esse tipo de comparação sem necessidade nenhuma. Já estava bom? Já foi sem pé na cabeça? Pois bem, Bahia se classificou ontem dentro do Fortaleza. O herói da partida, Matheus Teixeira. Moleque que veio da base do Palmeiras. Estava no time de transição do Bahia. Ontem foi utilizado de maneira emergente e saiu muitíssimo bem. Melhor da partida. Parabéns para ele. Gratidão eterna. Porque foi espetacular o que ele fez na disputa de pênaltis. Como é que a Fox Esporte resolveu valorizar a atuação de Matheus Teixeira? Fez uma matéria. Desvinculando a imagem dele do Bahia. Até porque nem na manchete nem fala de Bahia. Nem tem o nome Bahia. Não tem o nome tricolor de aço, quadrão de aço. Não tem nada. Fala do goleiro que se destacou no Mundial com o Palmeiras. E que foi observado pelo Real Madrid. E aí na foto da manchete ele com a camisa do Palmeiras. Conheço o herói da Copa do Nordeste. Irmão, está transmitindo a competição. Fale para quem acompanha a competição. Fale para o torcedor do Bahia. Fale para o torcedor do Fortaleza, do Ceará, do Esporte, do Vitória da Bahia. De qualquer time que está disputando a competição. O Bahia devia estar no mimo na manchete. Porque não botou o cara com a camisa do Bahia. Ah, é besteira e tal. Besteira nada, irmão. Eles querem comunicar lá com o Eixo. Eles acham que aqui não tem futebol não, pô. Aqui não tem trabalho não. Eles só comunicam com o Eixo. O que importa é que o cara veio do Palmeiras. O cara foi observado lá pelo Real Madrid no Palmeiras. Disputou lá no Rio Grande do Mundial com o Palmeiras. E está na foto com a camisa do Palmeiras. Ele é do Bahia. Ele pegou dois pênaltis com a camisa do Bahia na Copa do Nordeste. Ele já estava indo muito bem no Campeonato do Bahia com a camisa do Bahia. Para que falar de Palmeiras? Pelo amor de Deus, cara. Eu realmente sempre vou manter o respeito, o nível. Não vou ficar aqui insultando, apontando dedos, xingando e tudo mais. Porque não faz parte da minha índole. Não faz parte do meu perfil. Mas esse vídeo é para falar que mais do que nunca é nós por nós, pô. Não só de torcedor do Bahia, não. Eu falo de maneira geral, do Nordeste, de mídia independente. A gente não precisa se amar, não. Mas a gente tem que se unir contra isso. A gente tem que se unir já contra isso. Parar de ver lá, pô. Tem o Somais Bahia aqui, 101 mil inscritos. Com muito orgulho, um trabalho árduo. Desde 2015, aqui no YouTube. E desde 2013, fazendo um trabalho aí, entrevistando jogadores e outras redes sociais. Site, testando para ver o que ia acontecer. Chegamos a mais de 100 mil. O Bora Leão lá do Fortaleza, meu parceiro do Duda Maceno, também com mais de 100 mil. Galera do Fortaleza tem Expresso Tricolor, tem o Glória e Tradição, tem o Razão Tricolor. Galera do Ceará tem o Bora Porracha fazendo um trabalho muito bacana. Do esporte, tem o meu parceiro Conte, do meu parceiro Monte. Quase falo Conte, o Conte está no coração aqui. Meu parceiro Monte, esporte show. Paixão coral aí do Santa Cruz. No Vitória da Bahia tem também Canto Rubro Negro. Tem AC Vídeos. Existem alternativas. Valorize a mídia independente. Valorize o torcedor, que às vezes não sabe separar razão de emoção. Às vezes deixa aflorar o seu lado passional. Mas o torcedor que vive aquilo. Essa galera da mídia independente se esforça muito tempo sem ganhar nada. A gente passou muito tempo sem ganhar nada. Eu saía de estágio, faculdade, de noite jogo do Bahia, chegava em casa de madrugada, porque moro longe da Fonte Nova, ia gravar vlogaço, ia gravar o Depois do Apito, dormia uma, duas horinhas ali, cochilava, acordava no outro dia perrengue sem ganhar nada, meu irmão. E a galera aqui na mídia independente suando, valorize a mídia independente, valorize a mídia alternativa, consuma isso e não dê importância e bop, valor para esse tipo de mídia que não está nem aí para a gente. Esse é o recado de hoje. Acho que não tem mais muita coisa para poder falar. Eu confesso, não vale ficar se desgastando por isso, mas eu acho que às vezes é importante vir aqui e poder discorrer acerca da sistemática que eu julgo como imprescindível. Então leve isso em consideração na sua análise. Ah, não adianta ficar só pedindo desculpinha, não são fatos isolados, não são ações isoladas, é uma prática comum. Então fique atento, fique ligado e valorize quem nos valoriza. Valeu? Galera, obrigado pela audiência, obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Se gostou, compartilha, propaga para todo mundo, dá essa força para a gente. Se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações e deixa aquele like que ajuda a gente demais a impulsionar esse vídeo, beleza? Tamo junto, um forte abraço e até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?